Sátima Conex Especialmente A usuária de L Deus mafo no loló Já ficou na brisa Deus mafo no loló Já ficou na brisa Aba fora, desliza Por cima, tu queca Aba fora, desliza Por cima da pica Deus mafo no loló Já ficou na brisa Deus mafo no loló Já ficou na brisa Aba fora, desliza Por cima, tu queca 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 Esse é mais um sucesso, só gás e te manda E eu DJ só queca essa vitória Esse é mais um sucesso, só gás e te manda É o DJ sócio que é só putaria Pega a milhia, dissolve na língua, didate na cara, vende bucharia Da mamadinha que eu te pago lancinha De cinco da ruinha Da mamadinha que eu te pago lancinha De cinco da ruinha Deus bafo no loló, já ficou na brisa Deus bafo no loló, já ficou na brisa Bafora, desliza por cima do que? Bafora, desliza por cima da pica Bafora, desliza por cima da pica Bafora, desliza por cima da pica Da mamadinha que eu te pago lancinha De cinco da ruinha Da mamadinha que eu te pago lancinha De cinco da ruinha Bafora, desliza por cima da pica Bafora, desliza por cima da pica Solta o bico O beck E o bico, caralho E o bico, caralho Bafora, desliza por cima da pica